Cadê a munição aqui? Cadê a munição, meu amigo? Eu sei, só peguei as M4 que tava ali. Tu tem o que pra perder, parceiro? Tu tem o que pra perder aí, mano? Tu tem o que pra perder aí, amigo? Você tem o que pra perder aí, amigo? Tu tem o que pra perder aí? Lá, nós vamos passar a limpa aqui nesse cara aqui nos bolsos aqui, mano. Vamos montar. Só como ele chama a sua organização aí, pai? É Corp? Eu? Vamos criar o Corp. Corp. Corp tá nos ales. Tu quer dois reais ou um presente misterioso? Presente misterioso. Então pega aqui na minha chivata. Brincadeira. Olha o seguinte aí, gente. Sobe o Wally. Os caras vão dominar a cidade, né, Betinho? Vai vendo. Pra tu ficar com essa tua gracinha aí, esse saco na cara aí. Pra tu ficar ligado. É certo, sobe o Wally, senão vai dar ruim a missão. Vai dominar a cidade, tá? Vou tirar o saco da tua cara. Peraí, mano. Peraí, mano. Os caras tá vindo pra cá, velho. Tá vindo pra cá. Ih, nós dois tá aqui fazendo o que, meu amigo? Eu vi o rosto dele. Não, não, não. Você vai ter que negociar. A gente vai pegar a sua mina. A gente vai ter que dar fuga. Eu tô com arma aqui, pô. Eu tô com arma aqui, pô. Fuga, amigão. Que fuga, amigão. O cara vai salta a gente. Tô com arma sobrada aqui, meu amigo. Tá sobe. Fica, vou ajudar a polícia. Ô, Relíquia. Não sei se tá bem claro aqui como é que tá a situação, mas você tá querendo falar aqui. Valeu, Floquinho. Obrigado pelas 5 subs, irmão. Tamo junto. Você tá querendo falar que vai brotar uma rapaziada aqui. Nós vamos ter que negociar aqui pra cair na fuga com esse carro merda. Um tanto de policial atrás da gente, louco, pra trocar um tiro. A gente não vai dar dinheiro, não vai dar nada. Qual que vai ser a fita aqui que nós vamos pedir pra os caras liberar? No ruim do ruim, nós vamos trocar tiro com eles. Que no ruim do ruim, ô, linda? Você tá achando que isso é peito de aço? Os caras estão ali o dia inteiro preparados pra trocar um tiro e nós aqui só o básico. Você vai ter que tirar sua mulher de lá. A gente vai pegar, entrar no carro, o carro é brotado, nós vai tentar. No ruim do ruim, você vai ter que se virar. Aí tem o L aí, o L aí pra ajudar a gente, pô. O L aí, ele não é bom piloto? Cara, você tem um colete aí, pelo menos? Eu tô duro, amiga, eu tô duro. Caralho, me deixaram copiar uns aço aqui, velho. Alô? Rapaziada, seguinte, tô sem colete, tô sem nada. Falaram que tão vindo pra cá pra negociação, mas assim, não tem nem ideia do que a gente pode oferecer em troca. Vocês têm alguma luz? Parece que é essas armas aí que o cara coletou, pô. Pera, eu vou ter que dar essas armas aqui pros policiais em troca dela? Precisa ter um colete, né? Hã? Você quer um colete, né? Eu quero um colete, Helica, eu quero um colete. Calma, eu vou explodir de novo pra aquela bosta lá. Vietinho, nós entramos numa aqui que eu vou te contar, mano. Rapaz, eu sou mais que seja de ponta, viu? É, mano, vou te falar, o cara acabou de entrar aqui dentro da DP de novo e falou que vai explodir tudo pra pegar um colete pra mim, pô. Esse cara aqui, ele tá... O cara quer derrubar mesmo. O cara tá pra derrubar, pô. Tem que combinar aí dentro, não? Vê, se não tem ainda. Vou pedir ele pra explodir lá pra ver se ele consegue uma pizza ou uma água aqui pra você aqui. Já caiu, ele não consegue. Caraca, meu irmão. Isso, senhor. Conseguiu, né? Fala boa. Chegou, chegou, chegou. Os copos chegaram. O couro vai comer agora. O couro vai comer. Vamos tentar negociar agora. A minha aeronave vai estar pousando o colete aqui agora no H da DP de paleta. Mano, você tem alguma ideia do que você vai pedir ou negociar ou conversar? Xuxa, xuxa. Mano, fodeu. A outra M4 tá com o dedê. Tô na guarda dos senhores aqui. Vão lá, vão lá, vão lá. Alô? Alô? Opa. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Aqui quem tá falando sou eu mesmo. O rei da corp? Porra. Tá ligado, tá ligado. Opa, oficial. Tudo bem? Valeu, Floquinho. Tamo junto. Tudo, Relíquia. Obrigado pelos cinco sembros aí de presente, velho. Quem será o senhor? Para. Eles me chamam de senador. Senador. Senador? Senador. Eu que conto... Ah, não. O chefe chegou. Deixa ele falar aí. Então, eu acho que você... Oi. Tá o quê? Mas vamos entrando lá pra dentro lá. Vamos ficar à vontade. Olha que beleza. Que beleza. O que você virou senador agora, foi? Não é senador não. Sua mula. Tava negociando com o cara. Você me explicou como é que é seco. Ei, moça. Falei que você ia sair bem de lá. Tamo vendo. Ali, gente. Olha aí. Vou te salvar, tá, moça? Vai, ó. Se liga, eu não tô lá, rico, safado. Opa! Obrigada por ter me salvado. Pois não. Perdão, eu não te compreendi não, irmão. Acredito eu que seja uma comunicação interna, o senhor policial. Certo, aqui está um lugar bom pra conversar, moça. Tamo lá pra cima lá. Lá tem... Uma sala melhor. Minha sala particular. Olha que sala particular, hein. Sala particular. Polícia. Só não repara na bagunça, não. Eu tava tendo que procurar algumas coisas de última hora. Aí tá tudo um pouco quanto bagunçado. Mas enfim, eu fiquei sabendo que a moça aí veio transferida aí como investigador e eu não tava muito ciente por dentro assim, entendeu? Acho que foi uma falta de comunicação. O que acontece, senhor policial? Qual o seu... Dom. Dom, certo, senhor, dom. Primeiro, o senhorita, as senhoras estão bem? Mas não explodiu o cara, não explodiu nada, pô. Trataram bem, né? Sim. Explodiu nada. O cara simplesmente explodiu tudo. E entrou na DP como se nada tivesse acontecido. Sentamos na salinha aqui, nada. Nós precisamos... Como posso lhe explicar de forma... Bota esse cara no 2X aí, rapaziada. De forma mais clara. Nós precisamos aceitar que algumas coisas que ocorrem são para o bem e não para o mal. Valeu, Gabriele. Obrigado pelo resub. Tamo junto. Gabriel e o Gabriel. Acredito eu que o senhor é um cara de bom coração e com certeza preza pelo bem de sua corporação e dos seus. Então, nós... Por favor, guarde o telefone. Perdão, eu tava colocando no modo avião que tá chovendo mensagem. Mas pode continuar. Corporação. Acredito que... Teremos um contato mais próximos a partir daqui. Valeu, Calan. Obrigado pelo recebo. Tamo junto. Valeu, Proto. Obrigado pelo recebo, mano. Nós podemos estar muito mais conectados. E muito mais próximos. Mas... Vamos ao que interessa. Valeu, Zicalzinho. Calanzinho. Obrigado pelo recebo também, mano. Tamo junto. Com o senhor que está sentado. Há algumas M4s... Daqui do departamento. E também... Com todos nós. Exceto eu. Contém informações da polícia. Uhum. E não importa... O que aconteça... Após disso. Mano, não tô entendendo nada. Valeu, Amanda. Obrigado pelo recebo. Tamo junto. Entendi. Não, estamos aqui pra dizer que... Nós comandamos vocês, mas... Espero que o senhor entenda que a gente precisa caminhar junto. Nessa... Nova jornada de Cidade Alta. É algo a se pensar, mas... Acho que o senhor tá... O senhor tá entendendo. Tô compreendendo, mas assim... Não sei se é pessoal seu, o que que é, mas tão... Tão fazendo uma bagunça aí que tá deixando um pouco complicado o meu trabalho, entendeu? Pô, quase invadiram o departamento. Valeu, Zequiel. Obrigado pelo recebo, irmão. Sabe isso? Não que ela foi muito bem tratada, até Combo recebeu? Sim, fui muito bem tratada. Na hora que você chegou, né? Porque antes não fui muito, não. Peço desculpa. Tem alguns policiais... Que são um pouco quanto arrogantes. Infelizmente... Eu não sou onipotente e onipresente, pai. Ô, Povidinho, cheguei agora, perdi muita coisa. Tá com todo mundo. Perdeu não, pai. Mas depois disso aqui, eu quero que o senhor... Faça uma reunião com os seus... E que eles entendam... E que nós precisamos caminhar juntos. Ele não para, né? Ele não para, né? Tudo bem? Uhum. Seguinte. Eles estão com as informações. Eu não. Eles possuem um veículo lá fora. A quem... A quem... A quem vocês... Irão atrás? Os três. Eu sairei... Para pela porta. Entrarei no meu veículo. E nós... Teremos um contato mais próximo no... Outro breve. Eles... Sim. Vocês podem decidir o que fazer, mas acredito que desejam... Um acompanhamento... Eu posso providenciar, só que... O contingente está um pouco quanto... Complicado, eu diria. A gente teve algumas complicações... Com um assalto a banco... Que acabou... Sugando uma parcela maior do contingente... O quanto eu esperava. Ô, policial... Por acaso, fica ruim para você se... Pô, infelizmente... Cada um saiu para um lado e ninguém viu nada aqui. Melhor do que tomar seu tempo, né? Uhum. Assim... Acho que a única pessoa que não me importa aqui... É o cara da direita. Quem garante que eu não posso te dar um tiro agora? Quem garante ao senhor que o senhor não pode tomar um tiro a partir desse vidro? Então. Caraca. Olha ali... Acho que... Não tem como... Ele está amandado, né? Ficar um por um canto, ainda mais que eu vim acompanhado, entendeu? A aeronave que me trouxe tem registro de tripulante, rota de voo e tudo mais. Olha... Não tem como fingir que... Valeu, veiga. Obrigado pelo resumo, irmão. Eu posso previdenciar o acompanhamento, mas aí o senhor tem que se garantir no P1, né? Hum... Tá aqui, cara. Olha, vamos olhar todo mundo. O seu veículo está te esperando lá fora? Positivo. E o P1 também. Tá aqui. Eu estava me referindo ao rapaz da direita aqui. Ah... Perdoa. Não sei se o senhor reparou, mas eu vim com o meu próprio veículo. Não, sim. E como ele disse aí, o P1 está aí. Uhum. E ele deve se garantir. Boa. Beleza. Tudo bem, seu policial? Aham. Devido a... Algumas complicações... Vou ter que estar pedindo que você... Conta uns 5 minutos aqui. Depois você pisa pra fora do departamento. Só por gentileza, tronca a porta e coloca a chave debaixo do vaso de planta lá fora. Ué, a DP é fácil assim, né? Afinal, os holofotes têm que ir pra outras pessoas. Positivo. Eu tô liberado a pegar o telefone? Sim. Ah, ô café. Faz um favor pra mim. Traz todo mundo pra cá. Todo mundo, todo mundo. Speed, GTM, goth, todo mundo. Meu amigo. Caralho. Caralho. Tá preparado aí, seu corno? Meu amigo, o P1 é você, pô. É você que colocou pra mim, cara. P1 é você. Você se vira, rapaz. Eu tô fora. Eu vou, eu vou, eu vou até em outro carro. Enfim, aqui tá o pendrive com... As gravações da câmera. Falou seu nome, essa bula, falou meu nome, velho. Que cara filho da... É uma coisa que você tá dando um fim nisso aqui. Fique tranquilo. Me estressa, eu me estressa, velho. Eu me estressa. Mas já temos o controle de todo o registro. Aqui, eu não sei se você percebe, mas é tudo meio analógico. É tudo um pouco antigo. Não é nada tão moderno quanto o Paré. Eu não confio muito em tecnologia, sabe? Eu sou mais adepto ao papel. Então você não deve ter celular, não deve ficar mandando carta o dia inteiro. Não, celular eu tenho, mas pra guardar informações importantes, eu... Eu prefiro... Valeu, Floquinha, obrigado pelo sub de presente, velho. Não tem problema, afinal... O seu trabalho investigativo precisa andar. E nós necessitamos dele também. Fique tranquilo. Valeu, Richard, obrigado pelo sub, irmão. Certo, então eu... Entrarei no meu carro. E a partir daí vocês negociam. Obrigado, seu policial. Fala, serve, velho. Agora que a gente vai, a gente fica. Agora é a hora que a gente corre. O rapaz que vai sair fora de Ternal, ele tá... Ele vai embora, não é pra ir atrás dele. Deixa ele sair. O que tá aqui dentro que é o que importa, entendeu? Ué! Ele não tem nada a ver. Ué! Eu fiquei, né? Eu tô nessa não. Ué, meu amigo. Vai, vai, vai... É... Ah, a gente pode entrar no carro lá, oficial? Eu recomendo esperar um pouco. Tô abandonado. Pelo visto, foi demitido também, né, Oleda? Tu tá bem? Tu tá bem? Eu tô bem, você. Ixi, quem que é tu? Tá bem mesmo, dona? Tô bem. Ainda ele foi com o Osiris. Podem vindo aqui pra fora. Opa, perfeito. Acessa aí, acessa aí. Te incomoda se eu te passar o negócio? Vai cá. Ô, rapaz aí de chapéu. Segura. Não, segura. Puta, que pariu. Por que que você me passou um colete, véi? Meu Deus do céu. Que barco furado que eu entrei, véi. Meu Deus, cara. Tá bem. Já te conta já, café? Tá aqui pra mim, véi. É vocês quatro, né? Eu tava achando que eram três. Mas... Quatro, quem? Não, nós três. Esse daqui da direita aqui, ele vai meter o pé, pô. Ele tá aqui com vocês, cara. É pra meter o pé, já meteu já. Não, eu vou ficar com esse... Esse aqui, esse bração aqui. Roleta, meu amigo. Roleta. Onde é que... Vem cá. Fala sussurrando. Veste isso daí. Isso aí é um colete com explosivo falso. Pelo menos você tem um motivo pra fugir, entendeu? Opa, que beleza. Fala abaixo. Qualquer coisa foi o cara de Taino que te passou. Entendeu? Uhum. Beleza. Café, basicamente o que aconteceu foi... O rapaz que entrou... Ô, senhor, você tá na rádio aí? Ele... Não, não deixa eu te falar aqui. Você não quer falar um pouco mais baixo não, pelo amor de Deus? Ô, pô, Mauro. Fala aqui no seu vídeo aqui. Senhor... Não, eu vou escutar ali. Não, eu tô a viver do que eu tô batendo o papo aqui. A rádio. E ele chipulou que eles têm que... Positivo. Dar uma fuga aí, entendeu? Senão... Eles explodem... Sangue pra todo lado. O senhor ou o nosso membro da corporação. Fica aquele filme. Velocidade máxima. Isso. Bom. Tem outra situação aí. Tem um cara voando com colete de 10G que não cargou o Bob. Vou derrubar. Ou não. Por enquanto, não. Eu não sei quem mais tá com colete que explode, entendeu? Segue. Pera, se esse aqui não é o ventinho, quem tem esse aqui, velho? Não, tem esse cara. O Bob ainda não abre fogo contra ele, não. Fica de olho nele. Tô na situação delicada, entendeu, Máscara? Que passou dois L aqui por mim e o cara resolveu aqui me abordar, mas eu tenho carteira, relaxa. Tá todo mundo aqui já, ô, Cacé? Ô, ô, Kiko. O que é isso aqui, velho? O Kiko, o que é isso aqui, velho? O Kiko, o que é do Kiko? Pera, quem que é Kiko, porra? Aqui, ó, Kiko, aqui, ó. Que porra de Kiko, esse negócio vai deixar o carro mais pesado. O que é que vocês dois que não é da corporação, não dá de ver, meu amigo? Pra descobrir o outro lado, o... Pra ver ali. Ó, fala pra esse cara do Cargo Bob o seguinte, não é pra ele ficar aqui na... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é que tá aqui? É tu, mano? Ainda bem que a gente tem um pé um bom, né? Peraí. Fala pra ele que é um bom, né? Nossa, não fica tudo aqui no triângulo no momento. Que área militar e a próxima vez ele vai ser derrubado. É, mano, tipo... Entendido? Dá-me um jeito, né? Caralho. Não posso falar normalmente? Tu tá aparecendo, sei lá, a mãe dos meus filhos. Tu o quê? É, bora. Bora, bora. Let's go. Bora, café. Entra no veículo aqui. Entra no veículo aqui. O outro tá mais longo, esse daí. O outro tá mais longo, esse daí. Pessoal, vamos no novo, vamos no novo. Fico, bora. Mano, a gente tem dois carros porque a gente tem todo mundo nenhum, velho. Isso aqui vai deixar o carro mais pesado, né, amigo? Não me garanto isso aqui, não. Já pode ir embora. Bora, Rupi. Dá seu jeito. É, ela é do norte aqui. Dá seu jeito, homem, vai. Pode ir embora já. Caraca, velho. Lira a gente dessa. É isso, eu gostei dela. Eu tive que te ajudar porque ele ficou aqui escondido. Você acredita? Eu acredito. Meu amigo? Onde que eu sabia? Só uma veterinária, velho. Fudeu. A captura do veículo. Entende? Positivo operante. Caraca, o... Eu te prometi que ia dar tudo certo com você, mas agora eu já não prometo tanto, tá? Entendendo? Ah, é, né? É, né? É, né? É, né? Que terminou mais contubado, né? Em relação ao aéreo. Gostei. Pelo menos você não vai esquecer de mim, né? Ah, se a gente sair vivo dessa, né? É, com isso. Só passar a localização que eu vou a caminho. Da coleta do pacote. Aí, ó, Vetinho. Eu tô dando fuga, hein, Vetinho. Ai, caralho. Fuga, parceiro. Tô indo pra cidade, meu amigo. Esse helicóptero aí, ele consegue pegar um carro. Tem três viatura aqui, meu amigo. Corre muito mais que o meu. Tô com dois caras do contratante aí, ainda. Tendo que carregar eles aqui. Um pacote no veículo aí, como é? Um pacote no veículo. Um pacote no veículo. Esse carro seu aí, você vai ter que me pegar, pai. Vai ter que me pegar. Vai dar a senha senha senha. Acessa aí, acessa aí. Acessa aí, acessa aí. Não vai dar a senha senha aí, ó. Tô chinelando, oficial. Tá no máximo. Tá no máximo. Já virei chacota entre os oficiais aqui, velho. Bora, caralho. Tá pilotando... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Desanima o cara, pô. E aí, oficial. E aí, oficial, caralho. O Cargobob, o Cargobob, você vai ter que fazer milagre, meu amigo. O Cargobob tá aqui, meu amigo. Já é pra coletar agora, já é pra coletar agora, meu amigo. Não, coleta ainda não. Calma aí, calma aí. Calma aí, então, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. O que isso? O Cano tá na... O Cano tá na bota. Tem helicóptero querendo te abater. Tem dois helicópteros aqui, velho. Onde é que eu fui me meter, galera? O que que é isso? Ah, não. Acho que esse foi, com certeza, o termo de relacionamento mais inesquecível da vida de qualquer um. Ah, com certeza. E até agora eu não entendi nada da conversa dos caras lá. Ô, da corporação, vocês dois aí atrás? Ô, vocês conseguem explicar o que que aconteceu ali que eu não entendi nada? Calma aí, o nosso patrão vai tirar isso aqui, vai ter uma solução. Calma aí. Solução, solução. Calma aí. Solução, solução. Já saiu o CJ que tomou tiro. Vocês não estavam nos planos. Aí agora... O que é isso? Tapa rapelho. Tapa rapelho. Pega a bita que isso aqui vai ser a doidira. Ô, o cara é lenta. Vou mostrar pra vocês como eu pego a bebida. Vocês vão estar em choque como eu pego os bebidas. Sr. Conor, escuta? Positivo e operático. Certo. Existem dois Skylines R24 em um dos galpões do aeroporto. Para ser mais exato, a partir do momento que o senhor entra na entrada da esquerda, é o galpão da direita. Se o senhor entrar pela entrada da direita, o primeiro galpão. No fundo. Cara, se eu entrar pelo primeiro da esquerda... O senhor vai full para a direita. Se o senhor entrar pela porta da direita, o senhor só segue reto, é o primeiro galpão da fundo. Não, 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 não. Tá, mas o que garante que na hora que nós descer disso aqui, nós não vamos tomar tiro? Não, não, não. Não, não, não. Tá, aí rapaziada, vocês escutaram? Positivo. A hora que a gente entrar lá então, vai cada um para um campo. Cada um para o R34. Vai eu e minha ex-data, quer dizer, eu e minha ex-data, para um e você só para outro. Eu acho melhor ela ir comigo e você vai com o outro. Eu não, você é um talarico safado, velho. Não, rapaz. Ah, porque ele é bom de PU. E eu também sou bom, pô. Você com esse PU não vai conseguir dar fuga. Tu é bom de PU? Tá, então leva então. Você acha que você é melhor que eu? Não, não. Não, vai com ela você. Vai com ela você. Tu é melhor que ela? Que eu, quer dizer? Posso confiar? Não, não. Você é bom. Eu confio você. Eu vou te dar essa moral hoje. Eu vou te dar essa moral, né? Vamos. Acessa aí, acessa aí. A9694. Apla, acessa aí... Acessa aí... Eu vou me uma boa MANU? Acessa aí, tudo, não. Acessa aí, tudo! Acessa aí, tudo.